Beleza, tá? Tá marcando as entradas da jungle, esse é um bom começo. Time inimigo dos caras. Me parece que é mais early game que o nosso, tem o Jin, tem uma Poppy, a Orianna acho que é mais mid late game, tem um Lee Sin que é early game. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse Lee Sin, que ele pode destruir a nossa vida aí na jungle, né? Isso. Ó, um detalhe aqui, Rafael, é o seguinte, ó, quando você tiver pra começar o Gromp, cara, pinga pra mostrar pro seu time, pra eles darem um Lee Sin maior, entendeu? Pra eles, pro tanque aqui apanhar um pouquinho por você, tá bom? Sempre pinga. Eu não teria consumido esse... Acho que eu não perdi muita vida, não. Não, mas você já consumiu um pote, eu não teria consumido esse pote, não. Ah, entendi. Então assim, deu um e trinta, cara, já pinga aqui pros caras se posicionarem, pra começar a bater assim que ele nascer. E se for o caso, se você tá enfrentando um Lee Sin, você pode pedir pro Brown, ó, o Brown, tem como tancar uma porrada? Ficou pra você ficar mais saudável na jungle. Aham. Principalmente se for uma jana, né, que se cura. Hã? Principalmente se for uma jana que se cura, né? É, cara, acho que qualquer um, porque todo mundo tem... Tem... Regeneração de vida, tá? Então acho que dá pra qualquer um apanhar uma porradinha. Até o cara chegar na lane, ele já recuperou boa parte dessa vida aí. Uhum. Bom, o mid já deu uma apidadinha. Bom, vamos ver o que que você vai decidir aqui. Ó, eu não teria ido pra esse raid não, cara. Tá? Tem uma chance do Lee Sin brotar aqui. A gente tá low. É... Igual eu te falei, eu prefiro jogando de abomu, cara, fazer 1, 2, 3 e voltar à base. 1, 2, 3 e volta à base. É, ou 1, 2, 3, 4 e volta à base. Sempre que você for dar o B, cara, nem se movimenta pra entrar em mato nenhum. Simplesmente aperta B pra você não perder tempo. Entendi. Ó, se o Lee Sin tá em qualquer um desses dois matos aqui, ele já forçou teu flash. Entendi. Ele não te mata, talvez. Mas se for o flash de fora. Se for o meu flash, eu perco sempre e ele faz minha gama. É, se eu fosse ele, eu ia te bater, dar o Q, esperar você flechar. Dar o segundo Q, nem o flash eu gastava pra te matar. Uh, pura emoção. Ó. Ó, vamos lá. Agora o problema é aquilo que eu te falei. Você vai vir pra cá. Beleza, extremização. Ó. Você pode fechar a lâmina do perseguidor? Pode, cara. Nessa partida, talvez fosse legal você ter feito uma Tracker's Knife, aquela lâmina verdinha. Pra quê? Pra ter wards, pra controlar melhor a movimentação do Lee Sin. Ah, sim. Mas você pode fazer a lâmina do perseguidor, sim. Se eu fosse você, Rafael, eu não teria fechado ela. Eu teria comprado, talvez, o outro componente da Jungle, igual você comprou, só que você fechou, né? E teria comprado ou uma botinha, ou um rubi de vida. Ah, você teria feito aquela machetezinha e a bota. Isso, por exemplo, ou o rubi de vida, tá? Se eu tivesse grana, eu compraria a vida, não a bota. Por quê? Porque agora, nesse ponto do jogo, a gente não vai dar smite em ninguém. A gente vai dar smite monstro da Jungle. Então não adianta a gente evoluir o smite pro azul, se a gente não vai estar usando em nenhum campeão. Entendeu? Beleza, isso aqui é um bom gank, cara. Ó, faltou pingar mais, tá? Tinha que sinalizar mais pra ter follow-up do criminal. Mas eu ainda vou sinalizar também, mais um. Ah, beleza. É, eu acabei de ver se sinalizou. Ótimo, cara. Isso aí, já tá morto. Esse flash foi por falta de experiência, tá? Porque era pra você... Eu achei que ela não ia morrer, não. Achei que ela ia sair. É, ela tava mortinha ali. Não, deu pra perceber que você achou que ela não ia morrer, não tem problema. Melhor garantir mesmo. E quem matou, na verdade, foi o W, né? É, ou foi o W ou foi o Red, né? Então, eu cheguei a te falar do Red, né? Que dá dano verdadeiro, né? Pelo tempo, então... Ótimo, tem alguém pingando na cabeça. Quem você acha que eu... Fala aí, cara. Não, nada não. O Lee Sin apareceu ali, vida cheia. Isso aqui é um bom smite, porque o Lee Sin tava botside. Ele podia vir aqui, dar uma olhada no ovo, ou mesmo... Se ele jogasse bem, era pra ele tá morando na tua jungle. Ótimo, isso aqui, cara... Vamos lá. Encontrou jungler inimigo no rio. Eu morri aí. Eu não sabia que o Echo tava... Inclusive, eu pedi ajuda, eu achei que o Echo tava na lane. Eu não tinha visto. Aí eu morri aí, ó. Existe um grande problema em você achar as coisas. E não é só você que acha, tá? Todo mundo. Você sempre tem que olhar. Você tem a informação, é só olhar o minimapa aqui. Você vê, ah, ele não tá no mid, eu tenho que tomar cuidado. Porque se a Oriana vier, vai ser 2x1, né? Tem que olhar antes de ir. Tem que olhar... Você tem que olhar antes de passar... E, cara, eu vou te falar. Sabendo que o Lee Sin tava botside, eu não me enfiaria aqui no rio, não. Tá? Por quê? Porque é um Lee Sin, cara. Quanto mais habilidade em área você tiver, pior do Elista você é. O Amumu tem muita coisa em área, né? E o que você maximiza é o W, que é em área. O Lee Sin maximiza uma habilidade que é single target. Então ele vai ser melhor do Elista que você. Entendi. Então, mesmo se a Oriana não tivesse, você ia tomar um sarrafo aqui. Principalmente com ele tendo feito esse martelo da guerra logo de começo. Entendeu? Tipo, ele tá pior pra limpar a jungle, mas pra fazer ganks, converter em kill e lutar com você, ele tá muito mais forte. Entendi, hein? Entendeu? Ó, a Oriana ultou ainda. Ó, você mandou bem fazer isso. Acho que não tinha como fugir ali, então você tinha que dar o máximo de dano. Que você conseguisse. Assim que você se enfia nessa furada, cara, você quer começar a correr e spamar que nem um louco pra, é... Spamar que nem um louco pings de pedido de ajuda. O que você podia ter feito fora isso, cara, é andado até aqui e dado a linguada no gromp. Aham, pra sair mais rápido. Pra pular a parede aqui e tentar fugir do de cima, é isso. Provavelmente não ia funcionar, mas é uma tentativa aí. Tendo flash, pelo menos, acho que era a melhor jogada. Você corria até aqui, dava a linguada e fechava pra parede depois. É, é isso aí. Beleza, tamo level 6 agora. Ah, e aí foi outra... Acho que foi outro cagaço que eu fiz, você vê. Vamo lá. O... Soltado. Ó, mas aí acho que foi porque o time também não ajudou. Não, acho que chegou a matar alguém, não sei. Aí eu fiquei parado aqui, ó. Certo, mas calma, vamos com calma. O que importa já foi. Pra começar aqui de... O teu game de Amumu, você simplesmente, muitas vezes, não pode errar a linguada, cara. Você não pode errar o quê? Errou o quê já era, tá? É. Quando você tá jogando de suporte ou de AD Carry e você tá num 2x2, muitas vezes, você é obrigado a focar no 2x2, o AD Carry, porque se você for focar o suporte, sobra o AD Carry e ele mata os dois. Agora, quando você vem gankar num 3x2, que a gente tá em vantagem numérica, você foca o cara que tiver pior posicionado. E aqui, no caso, o cara mais fácil de acertar era o Bardo. Entendi. Entendeu? Aham. Se você tivesse flash, cara, a hora que você se aproximou, você flashava e o tava. Mas, sem ter flash, você queria acertar linguado no Bardo, que era mais fácil. E o tava ele mesmo, cara. Matava um só. Não é porque você tem ult em área que você tem que pegar um monte de gente. Uhum. TP aqui, ó. Isso aqui você tem que correr, ó. Viu o TP? Tá? O Brown tem que correr. Se ele vai correr ou não, o problema é dele. Tá bom? Entendi. Então você tem que dar o tchau aqui. Salve-se quem puder. O time dos caras já se comprometeu com a jogada usando o TP. Então é só você correr, cara. E agora você dá o B, né? Não, 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 não. Tipo, eles não sabiam que você tava aqui, sacou? Entendi. Quase que você mata ali. Não, eu matei o Jin, né? Você matou o Jin, é. Quase que você mata dois. É. Tá? Rafael, antes da gente começar a análise de replay, a gente viu o teu KDA, né? A gente viu que você tava morrendo muito. Você não quer fazer jogadas como essa, onde você pega uma kill e morre. Entendi. Entendeu? A sua vida tem mais valor no jogo. Por quê? Você tá estudando o jogo, você tá contratando um coach, né? Então, a sua vida tem mais valor. Você não quer fazer essas trocas, não. Ainda deu muito bom pro nosso time, né? Foi. Nessa parte. Porque o GNAB ia ajudar, né? Se ele não tivesse junto também. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends, e ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.